Senhoras e senhores, break news! Break news, acabou de chegar aqui gente, que absurdo! A Amazon negocia para adaptar God of War em série de TV. Gigante notícia, vamos entender aqui os detalhes, tá? Mas é o break news que temos aqui. Break news, de acordo com informações do Deadline, a Amazon Prime Video está em negociações para produzir uma série baseada em God of War de 2018, ou seja, o primeiro, é o primeiro? 2018 é o 4, agora foi o 4. O projeto estaria nas mãos do Mark Fergus, do The Expans, não, um... Hulk Oxby, do The Expans também, e a Roda do Tempo, Raph Dukes, ok, bom, isso aqui é bom. A Playstation Productions e Sony Pictures Television também estão colaborando com a adaptação, segundo fontes anônimas do site. A Sony e a Amazon Studio foram contatadas sobre as informações, mas os representantes das empresas não fizeram comentários ainda, ou seja, vai vir em breve, tá? Estamos no campo do rumor, porém, vamos comentar o rumor. God of War, uma série na Amazon, eu apenas tenho três coisas a dizer. É muito God... tô brincando, gente. Gente, isso é um acerto absurdo. Se a Prime Video conseguir fazer a adaptação do God of War pra Amazon, né, pro Prime Video em si, é um absurdo de acerto. Prime Video vem, então, com Roda do Tempo, já confirmada a próxima temporada, e mais duas temporadas, se eu não me engano, que é uma... os livros são muito bons e tem muito material acontecendo ali. Prime Video pode vir com... olha isso! Prime Video pode vir, não. Vem com o Senhor dos Anéis e pode vir com... O que é isso com o God of War? Literatura, literatura e cinema e games. Fechou a trinca, né? Ela vai precisar de mais alguma coisa? Aparentemente, não. E aí, onde é que... no tier list dos streams, com o God of War, a série? A Prime Video faz isso aqui, cara. Ela vai pra segunda prateleira, se não primeira prateleira. Com os Seus Anéis tá na primeira prateleira, fácil. Junto com a Disney, HBO Max, se continuar. Netflix ainda tá na primeira prateleira? Não sei se a Netflix ainda fica na primeira prateleira, depois dessas pedradas, tá? Lembrando, ainda é rumor. A Sony e a Amazon Studios estão juntas aqui, né? Nessa empreitada, obviamente. O God of War é da Sony, né? O que me coloca um pouquinho pra trás... Deixa eu só trazer aqui uma informação específica. O que me coloca um pouquinho pra trás é que essa história do God of War... E eu tô reagindo à história do God of War... Então, tem vídeo aqui no canal dos reacts e tudo mais. Dê uma olhada. Essa história do God of War, ela não é... Assim, a coisa mais novadora do mundo, né? Ela pega de muitas culturas, pega as histórias de muitas culturas e traz. Ao mesmo tempo que, para nós do Ocidente, são sim. Essas histórias são sim bem refrescantes, digamos assim, né? Pode ficar parecido às vezes com o Vikings, talvez. Vai trazer um pouco mais o lance da magia? Isso seria bem interessante. Bem interessante mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, vai ser o de 2018. Ou seja, já vem com o filho dele. E aí, a construção desse personagem? Que eu também não tenho, porque eu só tô reagindo o de 2018. E a construção desse personagem? Enfim, tem muitos e-sis ainda. É uma notícia que tá nascendo, mas... Eu vou analisar essa notícia não pela história do God of War em si ainda. Isso eu vou deixar mais pra frente, quando a gente tiver mais detalhes. Eu vou analisar essa notícia pela possibilidade da Prime Video de ter três títulos fantásticos no seu catálogo. Roda do Tempo, Senhor dos Anéis e God of War. Esquece, né? HBO fica com The Last of Us, fora DC e etc. E tem a possibilidade de trazer Harry Potter, que eu não sei por que não tem série ainda. Disney, todo o universo Marvel e as possibilidades dos vários filmes e coisas que ela tem no seu catálogo. Bora, Netflix! Anuncie algo. Porque senão você vai pegar o seu lugarzinho na primeira prateleira e... Prime Video tá pedindo passagem. Grande vantagem do God of War e Sony... Ou melhor, desculpa. Da Amazon Studios e Sony estarem juntas nisso daí. Grande vantagem. Sony tem muita grana e coloca muita grana, principalmente no marketing. E a Amazon Studios. Ricaça, né? Ricaça. Vai fazer uma série caríssima, talvez uma das séries mais caras desde sempre, que é Seus Anéis. Vai bater Game of Thrones. Outro trunfo aí da HBO, né? O Warner e etc. Vai bater Game of Thrones em termos de grana. Vai superar. E aí, junto com a Sony, com o poder de marketing que a Sony tem, e o tanto de jogo que essa Sony vai querer vender, você tá maluco. Isso vai explodir, cara. Vai ser muito forte. Muito forte mesmo. Acerte tanto o Prime Video. Acerte tanto. Tá pra sair um jogo, né? Eu acho... Pouquinho que eu conheço, assim, de cultura pop, esses anos todos aí, que eu tô nessa cultura pop aí, eu acho que vai vir junto com o jogo mais informações da série. E aí, minha amiga, aí é que... Aí é que vai precisar de muita corda e muito PHzinho pra fazer vídeo aqui. Eu tô falando notícia, mas, obviamente, rubou ainda, tá? A série God of War não tem previsão de estreia e mais informações serão reveladas aí nos próximos meses, pode ter certeza. Principalmente com o vindouro jogo por aí, tá? Enquanto isso, assiste aqui meus reacts, o crítico de cinema reage a God of War. Dá uma olhada. Tá aqui embaixo, tá? E comenta aqui embaixo. Gostou, não gostou? É isso.